Fala pessoal, bem-vindos! Mais um vídeo aí, nós vamos falar um pouquinho de novo hoje de UOL, de World of Aircraft, aproveitar o embalo aí da nova expansão. Hoje eu vou falar um pouco de addons, né? Se você não sabe o que são addons, não sabe instalar, os addons são uma parte importante do UOL, tá? Você pode jogar completamente sem addons, mas sua vida vai ser bem mais difícil, as pessoas vão te cobrar, porque existem addons que fazem uma comunicação entre os players, mostram o seu dano, o que você tá fazendo, o que você não tá. Então é importante aí você pelo menos saber e procurar instalar aí os principais, tá? Se você tem dúvida como instalar, dê uma olhada no meu vídeo anterior lá de o que são addons, tá? Então lá eu explico direitinho como instalar. partindo daquele vídeo lá, né? Nós temos aqui o site do Curse, né? Que é onde nós temos os principais addons aí que o pessoal usa, que o pessoal gosta de usar, tá? Mas nem sempre também os mais importantes, né? Mas o que o pessoal gosta, etc. Você pode dar uma boa olhada aí, dar uma instalada, desinstalar, instalar, testar o que que você quer. Mas hoje eu vou só falar de alguns aqui que eu uso e que eu indico você usar. E o que, pra que que eles servem, tá? O Deadly Boss Mods, como você pode ver aqui, é o primeiro, tá? É o famoso DBM. As pessoas vão perguntar pra você, você usa DBM? Você tá com seu DBM? você instalou DBM? O que que o DBM faz, tá? Ele é um addon e, por exemplo, aqui ó, Evil Spell Boom em 10 segundos. O que que ele faz? Ele avisa o que que o boss vai fazer? O que que as mecânicas vão apresentar pra você? Então, por exemplo, se vai cair uma magia mais ou menos aqui, né? Aí vai aparecer mais ou menos uma mensagem, é corra da magia, corra da poça de fogo. Aí você vai e você corre da poça de fogo. Aí vai aparecer falando aqui, é, é, fuja de não sei quem, aí você foge. Ou interrompa a magia daquele mago healer, aí você vai lá e interromper a magia do mago healer, tá? Então, o DBM, né, que é o Deadly Boss Mods, ele serve pra isso. E ele é integrado na parte toda, eles conseguem ver se você tá usando ou não. Então, você vai lá na raid, às vezes, né, que são grupos aí complicados de 20 pessoas, 15, 10 pessoas, ou nas míticas, e acaba fazendo uma besteira aí, porque você não sabe a mecânica, às vezes por bobeira, porque o DBM avisa, tá? E as pessoas vão te cobrar. Então, esse é o primeiro addon aí, que esse você tem que ter, tá, galera? Já instale, você tem que ter, tem que se acostumar com o Deadly Boss Mods, é o DBM, tá? Ele, se não me engano, tem versão em português. Quando você instala lá, dá pra mudar o tipo, tá? A linguagem, tá? O Details, eu vou falar daqui a pouco. Eu vou falar primeiro aqui, porque eu tô perto, eu deixei num lugar aqui, do HandNotes, tá? Esse aqui, ó, o HandNotes, ele é um addon que serve pra te localizar no mapa certas coisas. Então, aqui, ó, se eu apertar o M, por exemplo, vocês vão ver que tem essas caixinhas aqui, ó, e tem toda uma, uma explicação desses tesouros, tá? Onde está, o que que se pega, ó, aqui, ó, baú do tesouro nebuloso. Aqui ele explica. Se eu não me engano, dá pra pôr em português também. Vamos dar uma olhada aqui no HandNotes. Deixa eu entrar aqui em addons. Opções, addons, HandNotes. É, eu acho que não dá. Infelizmente, eu acho que não tem em português. Mas, mesmo assim, ele já ajuda muito, tá? Eu acho que aqui é o Hellbot. Eu acho que não tem ícone pro HandNotes, tá? Mas, o HandNotes, ele é muito importante, por quê? Por exemplo, aqui na expansão do Dragonflight. Quando você pega a sua montaria, o Drake, isso aqui é essencial, tá? Você vem aqui na parte aqui dos talentos dele, e você vê que você só consegue subir os talentos com essas moedinhas aqui. Tá vendo, ó? Essas moedinhas aqui, ó, custo 3, eu tenho 0, tá? Essas moedinhas, elas estão espalhadas no mapa, tá? E o HandNotes mostra, tá vendo? Ó, Dragon Glyph, tá? Isso aqui, ó. Ó, Dragon Glyph aqui, ó. São as que eu não peguei. Então, eu tô bem do lado de uma que eu não peguei aqui, ó. Por isso que eu quero mostrar de novo o HandNotes, porque demorou pra eu subir aqui nesse castelo, ó. Então, tá bem aqui, mais ou menos, noroeste de mim ali, né? Então, olha só, se eu for até ali, ó, eu já vou ver que... Tá ali, ó. Olha lá o Glyph. Tá lá naquele... em cima do... Daquela poça ali de fogo, né? Então, eu vou ali pegar ele, pra vocês verem que, ó, vou ganhar esse pontinho extra, tá? Esse pontinho vai já ser convertido aqui pra mim, ó. Aqui em cima, ó. Olha lá, ó. Já tem uma moedinha que vai ser pra eu upar aí pro próximo, ó. E ele já sumiu aqui, tá? O HandNotes já tirou. Então, o próximo tá ali, tá? Eu posso ir até ali buscar com vocês, pra vocês verem. Vai demorar muito, tá? Como é importante esse addon, tá? Não só nessa questão aí dos... Dos Glyphzinhos. Mas ele mostra também esses mini-boss, tá? Eu vou mostrar pra vocês já. Deixa só dar uma pousada ali. Pra aproveitar o embalo desse glide aqui. Tá logo ali na frente. Eu vou parar naquela pedra ali. Eu vou mostrar pra vocês os mini-boss, tá? Pra aqui, ó. Quando você aperta o M aqui, por exemplo, ó. Tem essas caveirinhas. Então, olha, esse boss aqui, ó. Nutéria, observadora do caos, já dropa a lembrança de Nutéria, que é um trinket, tá? Que é um... O trinket são os itens aqui, que vai aqui embaixo. É como se fossem joias, tá? Com habilidades especiais. Então, olha lá na frente, ó. Já o próximo... O próximo glifo, tá? Que eu pego. Então, se você tá jogando Dragonflight, pegue todos os glifos do mapa, tá? E o hand-note vai te ajudar aí a fazer essa corre, tá? Eu posso até ali tentar ver se eu consigo bater nessa Nutéria. Se é muito difícil, se não é, né? Eu não sei se eu vou conseguir. E nem sei se ela vai estar lá também, né? Porque às vezes... Faria, né? O... O spawn do bicho. Às vezes ele não tá lá. Mas eu vou dar um pulinho ali. Provavelmente ela tá ali em cima, ó. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Talvez eu tenha gana pra subir. Talvez não. Vamos ver. Vamos! Vamos ver se eu consigo dar a voltinha aqui, ó. Tá vendo que tá aqui já? Opa! Não é isso aqui. Tá vendo aqui, ó? No minimapo, ó. Ela tá bem aqui, ó. Vamos ver se eu acho ela aqui. Bom, aqui não tá. Será que tá ali embaixo? Posso bater um target aqui, ó. Ó, barra, target. Null Terrier. Então, eu pego só Null. É, não... Ela não tá aqui. Talvez o cooldown ainda tenha matado ela. E ela não tá por aqui, não. Vou dar uma olhada se ela tá aqui dentro. Mas eu acho que não vai tá aqui, não, ó. Tá? Mas o Deadly Boss Mods, ele serve pra isso, tá? Então, se tem dúvida e tal do que faz, o que não faz, dentro não tá. Tá lá na parte de cima. Então, o Deadly Boss Mods, ele traz essa facilidade aí pra vocês, tá? Então, vamos voltar aqui nos... os addons, tá? O próximo aqui é o Details, tá? O Details, ele é como se fosse o Recount. É a mesma coisa. Vai ter mais ali na página 2, tá? O Details é isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante pra você que é Healer, pra você que é DPS, tá? Principalmente, ele é essa janelinha aqui, tá? Lógico que tem várias opções que eu não vou entrar em detalhes, tá? Agora. Que são opções que... Tem uma certa... Tem que ter uma certa paciência pra gente ver devagarinho, tá? Mas o que faz isso, tá? Esse addon, é contar o seu dano. Conta o seu dano, o tanto de vezes que você curou, o tanto de vezes que você... Deu dispel numa magia, o tanto que você apanhou, aparece tudo, tá? Então, aqui... Olha só. Vou dar um exemplo com um bicho aqui. Vamos ver se a gente acha um bicho. Esse aqui tá muito fraquinho. Esse aqui vai morrer muito rápido. Ah, meu Deus. Sai da água. Vamos ver se eu acho um inimigo por aqui. Aí a gente... Aqui, ó. Tem um Elemental, tá? Eu vou no Elemental aqui, ó. E vou jogar uma magia qualquer. Vou jogar uma magia de raio aqui. Cadê? Vem, filho. Vem. Vou jogar uma magia de raio aqui, ó. Uma de lava. Então, ele morreu, tá? Então, olha aqui. Se eu passar o mouse aqui, olha só. Vai aparecer o tanto de dano que eu dei nesse bicho. Com o meu estouro de lava, com o meu raio, com o meu choque flamejante, a porcentagem, tá? E se eu tiver outros personagens aqui comigo, na minha parte, vai mostrar o tanto que cada um bateu. Vou tentar com o meu... Com o meu Summon aqui. Vamos ver se a gente consegue... Não vai aparecer aqui, mas aparece os players, tá? Os players que bateram aqui, o tanto que bateu, tá? E você pode mudar aqui em cima também, ó. pra você ver o tanto de cura, tá? O tanto de recurso, energia, raiva, mana restaurada. O tanto de vezes que as pessoas morreram, tá? Então, esse details aqui, ele serve pra isso. Ele vai servir pra você ver o tanto de... De... Dano que você deu, o tanto que você tá influindo na batalha, tal. O que você fez, que magias você usou. Assim como duas outras pessoas também. Você joga lá com... Tem dois magos. Você viu quanto o mago deu muito mais dano que você. Ele é... Você é de fogo, ele é de fogo. Aí você fala, Nossa, mas por que que ele deu tanto dano? Você vem aqui embaixo, aí você vê que magia ele tá usando, etc. Tá? Então, um addon de dano... Como o details e o recount é muito importante pra você... Ter aí instalado, tá? Vamos lá. Wiki Auras, ele é um addon muito bom. Mas ele é muito avançado. Eu não indico vocês mexerem com ele agora. Mas, vocês podem jogar aí o Wiki Auras no... No Google aí, né? No... Em algum lugar. E vocês vão ter essa... Vão ter vários guias aí de como usar o Wiki Auras. Wiki Auras pra classes, etc. Mas ele geralmente, ele muda o i, dá avisos, etc. Tá? O Quest, eu não estou usando ainda, tá? Normalmente, ele ajuda você a fazer Quests, tá? Eu tô jogando no Vanilla mesmo, na versão aí original. Eu tô vendo que... Tá bem explicadinha aí as Quests do Ono. Eu não tô precisando de addons nesse sentido. Mas ele ajuda, tá? Você nas questões da Quest, se você estiver aí perdido, tá? Auctionator é pra... Action House, é pra... Pro mercado também. Não... Não indico vocês usarem agora, mas vocês que querem usar, podem usar, tá? Esse aqui é pra... Comparar itens também. Eu não tô usando. O Bag Non é um... Opa! Tomei um DC aqui. Tô com a internet bem ruim hoje. Falando que tá lotado o servidor, mas não tá lotado. Vou carregar aqui rapidinho. Então, o Bag Non, ele vai juntar as bags, tá? Antigamente, não tinha essa maneira de você juntar todas as bags aí, mas... Hoje a gente tem aqui, ó. Tá vendo? A gente clica aqui na bag, a mochila, converter em separadas. Eu consigo ver cada bag o que que tem, Mas eu não preciso agora mais esse Bag Non, porque eu posso simplesmente converter na combinada agora, tá? Então é pra isso que serve esse addon aí. Não indico vocês usarem também nesse primeiro momento. Cadê o meu... Aqui, meu Opera. Fechou o meu... Fechou a minha... A minha aba. Eu acho que eu tô tendo o problema é com o Opera, viu? Vou entrar aqui no Curse de novo. Então, vamos descer aqui, tá? O Bartender é aquele... Opa, não. Pera aí. Pulei o Rider Yo. Esse aqui, tirando o Deadly Boss Mods, que é o DBM, lá que eu expliquei pra vocês, ele é um do mais importante, eu acredito. Por quê? Se você quiser fazer grupo, se você quiser ir longe no jogo. Tá vendo a minha foto aqui, ó, quando eu passo o mouse? Vocês vão ver aqui no canto direito, ó, que vai aparecer várias informações. Olha ali, ó. Pera aí, ó. Meu nome, papapá, Rider Yo, pontuação mítica, tal, CN, progresso de raid, N1010, 810. Então, aquilo ali é informação do Rider Yo. O que que é o Rider Yo? O Rider Yo é como se fosse lá no, no, no League of Legends, o Timo.gg, lá que você vê, a, o que o cara já fez, qual que é o elo do cara, tá? Então, entra no site do Rider Yo, por exemplo, eu separei aqui, ó, tem o meu, o meu antigo mago aqui, por exemplo, o Megacord, que tá lá no Aslaron, tá? Então, ele vai mostrar todas as minhas informações, tá vendo, ó, as normais que eu já completei, 12 de 12, já fiz tudo, a heróica tá 12 de 12 também, 47 kills que eu fiz, a mítica, né, essa aqui é a raid, né, pra você ganhar um achievement mais importante, que é o OTC, que é o Head of the Curve, é o que todo mundo puxa, né, esse achievement quer dizer que você fez a última raid no modo heróico, tá? Que é o, anterior ao mítico, o mítico já é pra os caras que são profissa mesmo, né, o heróico já é de nível alto, tá? E vai mostrar as míticas também, o número da mítica que você fez, o tempo, os afixos, tudo, né, vai mostrar basicamente o seu relatório como jogador em raids e instances, tá? E você pode linkar o seu alt, etc, tá? e vai tá aparecendo aqui no seu jogo. Então, quando você for lá colocar na fila, né, cadê a fila aqui, ó, localizador de grupo, eu vou querer jogar uma raid, aí o cara vai ver o seu I.O., tá vendo, ó? Esse é o I.O. das coisas novas que tem aqui, ó, as masmorras do... desse novo... nova expansão, eu não tenho nada ainda porque a gente não chegou lá, então, eles vão escolher você pelo seu desempenho. Se tá faltando uma vaga pra healer ou não, se você tem o I.O., o cara pode ser melhor que você, mas se você tem o I.O. e o cara não tem, eles já vão ver o seu I.O., e vão falar, ah, então ele já fez, ele já sabe, eles vão aceitar você no grupo. Então, o Raider I.O. é muito importante, instale, tá? Muito importante mesmo. Então, vamos voltar lá no Curse. Cadê o Curse? Tá aqui, ó. O Bartender, né, ele é aquela... aquele addon que eu expliquei naquele vídeo pra vocês sobre essas... esses ícones aqui, né, customizados, tudo certinho. addon barra BT aqui, né, mostra aqui, né, o... todas as minhas barras, como eu fiz a disposição delas aqui de acordo com as minhas necessidades, o... o meu olhar, né, se você quer uma explicação melhor, né, de como põe esses ícones, veja aquele vídeo lá, o que são addons, tá? Tá na mesma playlist dessa que eu fiz aí de... do World of Warcraft agora, tá? Então, o Bartender é pra isso, tá? eu indico vocês usarem também. O Omni CC eu também tô usando, tá? Não é uma coisa que você precisa usar, né, mas é uma coisa que ajuda muito. Eu vou te mostrar o que que ele faz. Tá vendo esse skill aqui, ó, Tempestade Relampejante, eu vou usar, ó. Tá vendo que fica um contador aqui embaixo, ó? Então ele te dá o cooldown em forma de número, tá? Isso aqui é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Ajuda você dar o track aí e saber quanto tempo tá faltando pra suas skills voltarem, ó. Tá vendo que tá aqui em cima, ó? 40 dessa daqui, ó. Tá vendo, ó? Então fica um numerozinho do lado e esse número ajuda muito, tá? Ajuda demais aí você identificar o que que tá faltando, o que que não tá faltando. tá? Então, esse aí é um dos cooldowns que eu mais indico vocês usarem, tá? É muito importante o CD de cooldown porque quando vocês estiverem na raid vai mudar muita coisa, tá? No seu dano, no seu desempenho. Esse tracking aí é de vocês acompanharem direitinho o cooldown quanto volta quanto demora, tá? O outro addon que eu uso aqui que não tá nos mais importantes lá, né? É um addon chamado, eu vou digitar aqui, tá? É Titan Bar, tá? Vai mostrar aqui pra vocês. Acho que é com M. Titan Bar. Titan. Titan Panel, desculpa, tá? Titan Panel. Então, esse addon aqui, ele serve pra quê? Ele põe essa barrinha aqui em cima, tá vendo essa barra? Tá? E nessa barra aqui você tem a oportunidade de colocar várias coisas, como por exemplo, aqui, ó, a minha localização, tá? Eu posso andar aqui e vai me mostrando a localização que você tá. Me mostra os meus FPS aqui, me mostra o tanto de ouro que eu tenho aqui também, ó, tá? Mostra a média de XP que eu tô fazendo na hora ou não. O tanto de memória que tá gastando. E se você clicar com o direito aqui, ó, você pode colocar várias coisas diferentes, tá? Você pode colocar o próprio DBM, o DT, os que são, os mods, você pode colocar coisas da profissão que eu não tenho ainda pra colocar, tá? Tem a própria configuração aqui, né? Se vocês não sabem onde é, vocês vêm aqui em opções, então tem addons aqui e vocês podem customizar os seus addons aqui, tá? Então, o Titan Panel, é um que eu uso também e eu indico vocês usarem. Se você é healer, tá? Ou se você tem magias de heal, tá? Se você é healer, você precisa, tá? Que é o Hell Bot. Tem outras que fazem o que o Hell Bot faz também, mas o Hell Bot é o clássico, é o addon que te ajuda a healar a sua raid, que é esse addon aqui, tá vendo? Essa, esse quadradinho com o meu nome aqui, ó, você clicar em opções, ó, isso aqui não é do jogo, isso aqui vai aparecer se você tiver o Hell Bot instalado. O que é o Hell Bot? Ele é uma automação de skills que você pode configurar pra você usar em você, nos seus inimigos, ou no seu grupo também. Se você é healer, quer levar a sério o heal, é necessário, dá pra healar assim, mas você vai ser, vai ter uma vida muito mais fácil. Então, o Hell Bot, ó, eu vou fazer, conforme o tempo, um guia de cada addon, mas o que eu tô falando pra vocês já saberem qual que é, porque se vocês jogarem guia, Hell Bot, como usar Hell Bot, how to use Hell Bot, aí nos, em geral, nas suas, no seu YouTube, você acha. Então, aqui, spells, tô aqui, left, maré curativa, que é essa skill de cura aqui. Então, o que que é aqui? É o left do mouse. Então, o click left do mouse, ó, se eu clicar aqui, ó, eu não vou, não vou clicar nada, a minha mão tá aqui em cima, a minha mão esquerda, ó. Eu vou no mouse aqui, ó, tá vendo, ó, e vou clicar no meu nome. Ele vai criar uma maré curativa, entendeu? É pra isso que serve. Tá travando bastante aqui, né? Minha, minha câmera. minha câmera tá travando, tá? Ainda tô sem uma webcam boa, tô usando o celular ali, no Wi-Fi, mas acho que não vai prejudicar tanto não, tá? Então, se eu clicar com o direito em mim mesmo, tá, programado pra ele usar purificar espírito, por exemplo, tá? Mas, eu posso configurar outra, vamos supor, vamos supor andar sobre a água, posso colocar outra coisa, eu venho aqui no Hellbot, e, tá vendo, expurgar, eu não tô conseguindo clicar esse, expurgar não, né? Aqui, na verdade, seria o purificar espírito, seria esse aqui, tá? Esse daqui é pra usar no inimigo. Então, eu vou já colocar aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, pra não ter que digitar, né, porque às vezes tem, eu tô usando aqui o, em inglês, o teclado, e tem que ser o nome certinho, certinho, tá? Então, eu vou vir aqui na, no meu livrinho, tá? De magias, então, vou achar aqui o purificar espírito, tá aqui, ó, então, eu posso, eu acho que, jogar aqui, se eu não me engano, não, entro, ah, tá, tá, eles mudaram aqui, então, eu posso escolher aqui, a minha, ah, spell, tá? Posso usar, posso escolher, ó, a spell que eu quero, tá? Pra, pra esse, pra esse botão, então, eu já cliquei aqui, ó, no ponto de interrogação, escolhi purificar espírito, então, se eu vim aqui com a direita agora, ó, ele vai, castar essa purificar espírito em mim, tá? Então, é pra isso que serve o Hellbot, se você quiser colocar aqui, ah, botão 4 do mouse, né, ou até, se eu não me engano, outros tipos, né, segurar o shift, e apertar o esquerdo, tem vários modificadores, e vão, ah, ajudar você, a rilar melhor, por quê? Você não precisa clicar na pessoa, e ir lá rilar, você só clica no nome dela, e automaticamente ele dá o target, e ainda pode até voltar o target do inimigo pra você, tá? Se você ver o guia direitinho. Então, o Hellbot é essencial pra você que é healer, pra você que tem magias de, de, de spell, pra você que quer ajudar o time com uma magia de heal de vez em quando, ele é, ah, must have, tá? Você precisa ter. Ah, um addon, que ele é, meio complicado de usar, e eu vou fazer, vai ser o guia que eu vou, trazer, ah, pra vocês aí, já, já, que faz um monte de coisa no jogo, não só como mostrar cooldown, aí você pode até abrir mão do Omni CC, é o Need to Know, tá? o que que faz o Need to Know? deixa eu ver se ele tá ligado aqui, eu acho que eu vou ter que desligar o Omni CC pra ele funcionar aqui nessa parte, tá? deixa eu ver, o Need to Know tá ligadinho aqui, eu vou fazer um logout, tá? porque eu vou desabilitar esse cooldown de número aqui, porque ele tá sobrepondo o Need to Know que é o que eu uso, isso aqui, ó, é do Need to Know também, tá? esse aqui, é configurado, eu mesmo configurei esses avisos aqui, ah, pra me, me avisar o que que tá acontecendo, o que que não tá, tá? então eu vou vir aqui na parte dos addons, aqui embaixo, eu vou desligar o Omni CC, eu acho que é o que tá faltando pro Need to Know entrar em vigor, tá? então o Need to Know, ele é mais ou menos assim, o que que você precisa saber, então você consegue configurar vários avisos, tá? da forma que você quiser, você pode botar label conforme você quiser, você pode colocar barras, você pode fazer um monte de coisa, vamos ver se eu consigo ativar ele aqui, ó, vou usar aqui, era pra tá aparecendo aqui do lado, não sei por que que ele não tá aparecendo aqui, deixa eu dar um reload, reload na tela, é, não tá, não sei o que que aconteceu pra ele não estar aparecendo aqui do lado, só, só tá aparecendo desse, tá? então, eu vou trazer um, um, um detalhamento melhor aí do Need to Know pra vocês, tá? ah, ah, eu sei por que que não tá aparecendo, eu, por que que tá em inglês, tá? eu vou, eu vou logar em inglês pra vocês verem o Need to Know em ação, que eu quero que vocês vejam, rapidinho aqui, tá? ele, o que que ele é capaz de fazer, tá? por que? ele é um addon, na minha opinião, aí, um dos mais importantes, se você quer, ah, ter noção de tudo que tá acontecendo, e saber tudo que vai acontecer, em breve, ah, o tanto que falta de acontecer, não só nessa questão dos números aparecendo, né, mas, às vezes, de forma gráfica, eu sou uma pessoa que eu gosto mais da forma gráfica, ou seja, barras, é, luzes, ah, uma, uma letra aparecendo, uma mensagem, eu gosto de brincar com isso, então o Need to Know, ele te dá mais liberdade, apesar de ele ser bem difícil de configurar, ah, não é difícil, mas você tem que entender, olha só, aqui meu Pramaldia Wave, o que que vai acontecer, ó, tá vendo? Olha as barras aqui, das minhas magias, aqui do lado, tá vendo? Então, ela vai dando, ah, uma noção, tá? de quanto que falta, pra essa magia voltar, tá? Não vai ficar aqueles números na terra, tá? Então, olha só, vou usar mais uma aqui, ó, vai ficar mais uma luzinha aqui, olha só, tá vendo? Como volta, então, o Need to Know, ele faz isso, tá? Não só isso, ele também põe mensagens aqui, tá? O Keeper, é o Storm Keeper, que eu tirei agora nessa build, mas o Elemental é o Elemental de Fogo, então, eu uso aqui, ó, você vê que o Elemental sumiu, tá? Por quê? Aqui eu configurei, pra ele aparecer, quando, ah, ele já está no cooldown, tá vendo? No Fire, No Fire, eu programei pra aparecer, quando não tem o Flame Shock, então, se eu botar o Flame Shock, ó, vai sumir o No Fire, ó, viu que sumiu, ó? então, o Need to Know, ele serve pra isso, vai te dar mensagem sobre o que você tem, o que você não tem, você pode configurar com bastante tranquilidade, o que que você quer que apareça ou não, tá? pra você ter o jogo aí, um pouquinho mais informativo pra você, tá? É lógico que são muitas informações, eu não aconselho você a sair ligando tudo de uma vez, liga um, testa, liga outro, testa, dá uma pesquisadinha, se você não quer ter paciência, pros meus vídeos aí, de, explicando tudo sobre os addons, né, que eu vou trazer, mas, geralmente aí, os mais importantes, que nem o, o DBM aí, o Raiderio, e os de pulldown e etc, principalmente o handnotes, já fica mais fácil aí, pra vocês terem uma noção, onde se situar aí no jogo, tá? Então, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida aí, o que vocês precisarem, mandem um alô, respondam todo mundo, tá? Muito obrigado quem tá seguindo aí, a gente ganhou bastante seguidores aí, nesses últimos tempos, estamos aí na meta dos mil seguidores, né, e vamos na luta, tá? Bom jogo aí, deem um alô pra mim, o que vocês estão usando, o que vocês não estão, deem um feedback, e até mais, um abraço, até o próximo vídeo.